Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Ok, boa noite. Hoje é domingo, dia 23 de maio de 2021. Ocorreu esse andamento aqui no Crop. Vou resumir e falar bem rapidinho para vocês, que daqui a pouquinho vai ter entrevista com o Sargento Mendes, comandante da equipe Pop Brava. Ele vai contar exatamente o que aconteceu. Mas a princípio foi o seguinte, a equipe Pop em patrulhamento ali na Avenida das Indústrias, perto do centro de eventos, da Arena de Ouro, se deparou com o veículo Gol, com placas de pedreira. E os militares, desconfiados de alguma coisa, resolveram fazer uma abordagem. E durante a averiguação, tanto do veículo quanto dos passageiros, foi identificado que o motorista possuía um mandado de prisão em aberto. Por uma coisa que ele cometeu lá atrás. E ele acabou sendo preso. Foi feito o auto de corpo de delito. Ele foi trazido aqui para o Crop. E agora ele vai ser apresentado para o delegado de plantão na cidade de Pouso Alegre. Lá o delegado vai decidir o que fazer com ele. Mas vamos lá, vamos mostrar algumas imagens para vocês, inclusive do veículo. E um fato curioso, que o Guincho chegou aqui para buscar o Gol. Ele já estava com o carro em cima, que foi apreendido na cidade de Boa e no Brandão. E o carro não tem dono. Ele simplesmente foi abandonado lá. Alguém chegou e ainda deu uma porrada na traseira do carro, amassou tudo. E o carro foi apreendido. Também está sendo levado para o pátio credenciado do Detran aqui em Orofino. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, compartilhar. E lá no final, se gostou, dá o like. Não gostou, dá o deslike. Muito bem, são 9 horas e 10 minutos. Ocorrência e andamento aqui no Crop. Esse veículo está envolvido, ele foi abordado na Avenida das Indústrias. A Avenida das Indústrias é aqui perto, indo para Vironda. Passa Vironda ali, aí você vai lá para cima, aquelas outras empresas lá. A informação aí. Os PMs, eles fizeram a... A hora que eles foram qualificar o rapaz, eles viram que tinha condenação. Tinha mandado de prisão e aberto. Aí já é condenação. E está chegando aqui. Equipe Pop Bravo, hoje com o soldado Renato e o sargento Mendes. Vamos lá. Vamos lá. O Guincho chegou aqui para fazer a remoção do Gol. Aí, vou contar a história desse carro aqui em cima para vocês. De acordo com o Rogério do Guincho Moura, esse carro aqui veio lá de Goiano Brandão. E ninguém sabe o que é o dono do carro. O carro foi abandonado na rodovia. Na beira da rodovia, né? Mal estacionado. Sem sinalização, veio uma pessoa que bateu atrás. Aí, a polícia foi acionada, obviamente, né? E o carro está sendo recolhido para o pátio credenciado. É um cadete. Placas de São Paulo. Ó, BFN 3030. E não tem dono. Ele estava abandonado na rodovia em Goiano Brandão. Então, se você sabe quem é o dono desse carro aí, ó. Entrar em contato com a delegacia para a liberação. E aqui, o gol vai ser removido agora. De acordo com as informações, o carro está totalmente sem freio. Ele é o careca, faltando o retrovisor do lado direito, né? Está quebrado. Entre outros problemas. São problemas que podem ser resolvidos e aí o carro será liberado. Muito bem. Muito bem, domingo, dia 23 de maio de 2021. Encerrando a ocorrência deste domingo com a equipe Pop Bravo. Estou com o Sgt. Mendes e ele vai contar para a gente o que aconteceu. O rapaz estava vindo, de repente eles desconfiaram, pararam o veículo para fazer uma vistoria e descobriram o mandado de prisão em aberto. Boa noite, Sgt. Como é que foi a história dessa noite? Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal que segue o canal. Então, nessa data, a gente realizava patrulhamento próximo à Arena de Ouro e suspeitamos de um veículo que assim que nós passamos, esse veículo estava com quatro indivíduos dentro. A gente suspeitou. Realizamos a abordagem ao veículo. O condutor de imediato já parou o veículo e nós fizemos a consulta no nosso sistema para ver se havia algum problema com os passageiros e o condutor do veículo. Quando a gente realizou a consulta do condutor do veículo, constatava um mandado de prisão em desfavor dele. A gente, então, deu ciência a ele sobre esse mandado. Encaminhamos ele até o hospital, onde foi realizado a CD dele. Posteriormente, até o CROB para o registro. E agora nós vamos nos locar até a cidade de Pousa Alegre para entregá-lo até a polícia civil. No caso dele, é uma condenação que ele já tem e ele está em liberdade. Sim, pelo que a gente deu para puxar ali, é uma condenação, né? Provavelmente um crime que ele praticou aí. E agora, encaminhá-lo até lá para saber qual vai ser o devido fim dele. Qual a decisão do delegado com relação a esse mandado de prisão. Bom, essa ocorrência deste domingo, dia 23 de maio. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, dar seu like aí. Quem não gostou, dá o deslike, não tem problema. Até a próxima. Adeu. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.